Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Suportei meu sofrimento de face mostrada e riso inteiro Se hoje canto meu lamento, coração cantor primeiro E você não tem direito de calar a minha boca Afinal me dói no peito uma dor que não é pouca Tem dó Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Suportei meu sofrimento de face mostrada e riso inteiro Se hoje canto meu lamento, coração cantor primeiro E você não tem direito de calar a minha boca Afinal me dói no peito uma dor que não é pouca Tem dó Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida